O Victor Ambaniama dispensa apresentações como a próxima escolha número 1 do draft de 2023 e uma das grandes pérolas da próxima geração do basquetebol internacional. E eu hoje quero, aqui num formato um bocadinho diferente, entrar um pouco em detalhes sobre o jogo dele. No ataque eu tenho estado quase ritualisticamente preso numa cave a dar binge watch nos jogos do Ambaniama. E hoje vou entrar aqui num bocadinho em detalhes sobre o ataque dele. O Ambaniama é um talento especial de várias maneiras. Não só na quantidade de talento que ele tem, mas também na maneira como esse talento se apresenta. Ele é um prospecto único e se nós pensarmos aquilo que ele pode ser ofensivamente é um bocadinho diferente de alguns jogadores da NBA, como o Zardens, de há uns anos atrás, o Luka hoje em dia, os Lebrons, que são jogadores que manipulam muita bola no ataque e que são jogadores de altíssima utilização e que têm sempre a bola na mão e que convertem com a eficiência. O Ambaniama tem muito potencial para criar de várias maneiras, seja debaixo do poste, a partir do topo, no poste intermédio. Mas aquilo que o torna, se calhar, um bocadinho diferente e especial é ele, como um jogador interior, pode alternar entre alguém com bola e alguém num papel mais longe da bola. E hoje eu queria focar-me aqui nos clipes do jogo dele, dos jogos dele, sobre como é que ele pode oferecer valor ofensivamente jogando longe da bola. Mais como um play finisher, mais como um jogador de baixa, média utilização e alta eficiência. Porque ele tem muitas dessas coisas que são importantes para ser um jogador um jogador muito útil longe da bola, tiro exterior, disponibilidade física e talento físico, em termos do seu tamanho como da sua agilidade este-oeste e norte-sul. É um jogador que tem capacidade de passo, e já vou entrar um bocadinho sobre isso também em detalhe, em situações em que a defesa já está inclinada, em que a defesa já está desequilibrada. E é um jogador esperto, é um jogador que consegue ler a defesa e os desequilíbrios da defesa e que os passos a ocupar. Seja no meio campo ofensivo, seja em semitransição, seja em transição. E falando em transição, vou já aqui olhar diretamente para um clipe dele em transição. Uma jogada muito simples só para começar, em que a defesa recebe o ressalto. O Tremont Waters pega na bola e carrega em transição. O Embanema vai ver que o jogador aqui vai pegar na bola e que tem basicamente uma linha quase direta até ao sexto. Vai preencher a linha de passe e vai chegar, mete um dribble e afunda. Vou só meter a jogada do início outra vez. O jogador pega aqui mais ou menos no Waters. Ele aqui já na altura fica assim um bocadinho. Não sei se é para onde é que está de virar. O Embanema corta em velocidade, recebe a bola e afunda. E ele é de facto um jogador que tem esta disponibilidade para, especialmente se não for ele a ressaltar, para sair. E ele é muito rápido a correr. Tem boa aceleração e tem capacidade de ser o portador ali em situações curtas. É um jogador que tem muito talento para levar a bola em transição e semitransição. Ou para ser um fator em transição. Depois aqui um lance mais de preenchimento de espaços e de cortar e de ler a defesa. Isto é um lance ainda mais ou menos em semitransição em que o Waters traz a bola, carrega a bola. Aqui parece que vai existir uma ligeira ação. O Embanema, a ideia que dá é que vai aqui fazer o bloqueio para o Waters aproveitar que a defesa ainda está um bocadinho descompensada. Como vocês podem ver, não existe ninguém no garrafão. E o Embanema dá-se uma ligeira ideia de que vai fazer o bloqueio. E este é o momento em que eu frisei. É o momento exato em que ele faz ali uma finta de corpo. E em vez de se dirigir para o bloqueio, vai cortar nas costas do seu homem. Porque ele vê que não existe ninguém aqui. Vou cortar, vou atacar um garrafão completamente vazio. Vai receber o passe e afunda com bastante facilidade. E ele tem muita facilidade para transformar em afundanças coisas que, se calhar, para comuns mortais eram layups. Porque ele tem mais de 2 metros e 20, tem uma envergadura fora do comum. E é um jogador que, não sendo super explosivo verticalmente, tem boa explosão suficiente. Quer dizer, não se precisa ter tanta quando se é tão alto e tão longo. E vou só meter a jogada do início outra vez. Porque esta é das minhas jogadas preferidas dele sem bola. Porque existe aqui uma espécie de sugestão de bloqueio. E ele congela a defesa no microsegundo. Vou só puxar um bocadinho mais atrás. Devemos ver no início. E ele vai cortar o passe que está lá. Muito bem colocado o passe. E o afundante. E depois aqui uma jogada semelhante. Só meter a jogada do início. Antes de entrar em detalhes sobre ela. O waters. Um esquecido de short hole. E o Mbanyama a afundar. A cortar e a afundar. A receber e a afundar a partir do canto. Aqui a defesa também é um bocadinho mal organizada. O waters. Outro jogado também ainda bem em cemitrização. O waters recebe. Um excelente passo para aqui. Para o outro jogador anterior. Que corta aqui nesta espécie de... Não, eu não estava bem a defesa de tira 3-2. Mas aqui nesta primeira linha. Ele corta no meio das duas linhas da defesa. Como não existe quase ninguém no garrafão. Aqui deste lado. O número 25 está a agarrar o homem que era o atirador. Do lado forte. Isto vai abrigar o número 19. Que é o jogador que está a defender o atirador. Do lado fraco. No canto fraco. Que é o Mbanyama. A fletir para o meio. A afundar. E a encarar. O jogador que cortou. E o número 28. Tem visão suficiente para diagnosticar aqui. Se o lançamento é bom. Ou existe opção. E o Mbanyama tem muita velocidade de pensamento. Para ver. Houve este número 19. O meu defensor fletiu para o meio. E eu tenho aqui uma passarela até ao sexto. E vai cortar. E é uma linha de passe. É um passe bem feito. O passe interior. E o Mbanyama recebe. E afunda com bastante facilidade. Como eu disse no início. Ele tem muita capacidade para diagnosticar estas jogadinhas. Em que o homem o abandona. E ele sabe o que é que tem de fazer. Vou só meter a jogada no início ao fim. Outra vez. Só para vermos. Aqui o corte. Passa. Sem hesitação nenhuma. E o afundar. Depois aqui. Duas ou três passos depois. Contra o Le Portel. Uma jogada. De alguma forma. Quer dizer. De alguma forma semelhante. No sentido em que o portador. Aqui há um pican-roll no meio. O número 28. Que foi o homem que faz assistência para o Mbanyama. É o homem que faz o bloqueio e corta. A defesa aqui do lado forte. Parece estar um bocadinho. Entre o desorganizada. Ou à espera. Existe aqui uma ação em que um homem faz um bloqueio para o outro. E então está demasiado descompensada. No sentido em que não dá apoio ao meio. Existe um passo para o Rimrunner. O número 28. Que foi o homem que faz assistência antes. Agora tem aqui dois homens. E o Mbanyama. Esta jogada é um bocadinho mais subtil. E não resulta em dois pontos. Dei um envolvimento direto do Mbanyama. Mas o que eu queria fazer. No fundo era realçar. Que ele consegue diagnosticar que o homem dele corta para o meio. Existe outro jogador que te ajuda. Vindo do outro lado. Porque no fundo este sexto está quase a defender dois homens. E o número 28. Não tem uma linha de passe se ele decidir cortar. O número 28 já está a penetrar em drible. Com a direção do sexto. O Mbanyama percebe que a oferecer uma linha de passe tem de ser a flete ir para fora. E não a cortar para o sexto. Porque aí ainda ia popular mais ali o garrafão. Que está muito menos aberto do que na jogada anterior. E o Mbanyama sabe atirar de fora. E ele flete e oferece aqui uma linha de passe. O portador acaba por decidir não passar a bola. E não resulta em dois pontos. Mas aqui o que mais me interessa é a capacidade do Mbanyama conseguir diagnosticar esta jogada. E comparar com aquilo que aconteceu na jogada anterior. Aqui a defesa reage de maneira diferente. Mas o Mbanyama faz a jogada certa ao flete ir para fora. E aqui, no fundo, esta capacidade do Mbanyama se movimentar e de oferecer uma linha de passe na linha de três pontos. Só resulta porque ele tem progredido muito. Eles vão mostrar o potencial, mas da última temporada para esta especialmente tem progredido muito o tiro exterior. De várias maneiras. Seja no catch and shoot, seja no movimento, seja a partir do drible. Mas só o simples facto do catch and shoot se ter consolidado nesta última temporada. Faz com que a defesa vá respeitar um jogador tão alto, que tem um release point tão alto. E que tem uma competência basal boa o suficiente para estar ali na linha de três pontos e receber. Converter a destelante. Isto é uma coisa de uma penetração em drible do Waters. Ele vai falhar o lançamento. Mas aqui o que me interessa mais obviamente é o processo. No sentido em que ele entende que espaço é que há de ocupar. E aqui temos a jogada. E depois aquilo que eu queria falar. Agora é que fala um bocadinho de pick and pop e de pick and roll. Porque o Embanema de facto é um jogador muito talentoso. É um jogador com boas ferramentas. Tanto pick and pop porque sabe lançar como no pick and roll. Porque tem essa disponibilidade física. E porque tem boas mãos. E tem bom poder de impulsão. Mas aquilo que ele dá como um jogador off-ball é ali um bocadinho mais de a pimenta com alguma autocriação. E aqui o que vamos ver é ele a fazer uma espécie de um slip. Um bloqueio mais fraquinho, digamos. Abre para fora. Recebe. E dá assim uma espécie de um jab step. Uma finta para o lado. E dispara a partir de três. E marca. Ele gosta muito de fazer esta espécie de movimento da direita para a esquerda. E disparar a fazer este movimento. E no pick and pop é isso que ele oferece. É o bloqueio. Ele consegue abrir para fora e lançar só. Mas consegue meter também ali um bocadinho da sua autocriação. E foi aqui que é isto que ele mostra. Podemos ver o início outra vez. Slip. Abre para o próximo. Ele aqui tinha oportunidades de abrir para o top ou abrir para o canto. Uma espécie de um jabzinho. Um dribble para o lado. E o pull up simples e marca. E ele é um pull up super perigoso. Que vai torná-lo ainda mais dinâmico no pick and pop. E não só uma espécie de bloqueio abrir para fora e disparar quase automático. E depois do pick and roll. Um bocadinho como no pick and pop. Ele faz as coisas essenciais. Ou seja, o bloqueio. Ele tem boas mãos e boa capacidade de impulsão. É que ele falha este lance. Vou meter outra vez. Mas ele vai para a linha de lance livre. E não há uma jogada fácil. Porque ele aqui tem o homem que faz o tag no roller. Que é o Mbanyama. Ele recebe um passo em movimento. Uma janela de passo difícil. Ele tem boas mãos para receber o passo. E para com o homem quase pendurado em cima dele. Ainda subir para quase converter o end one. E vai para a linha de lance livre. E portanto eu acho que ele puramente como um rim runner no pick and roll. Vai ser um bom jogador. Porque ele tem boa agilidade. Ele é bom a mover-se norte-sul e este-oeste também. Ele é muito alto. Ele tem bom poder de impulsão. E portanto ele preenche quase os requisitos todos. Vou passar aqui a jogada de início ao fim. Eu se puder fazer aqui se calhar um reparo. De uma coisa que vamos poder ver aqui. E que ele de facto neste momento não é bom. Ele como é um jogador pouco largo. Um jogador com uma base não tão forte. Não é muito bom a fazer o bloqueio em si. A maior parte dos bloqueios que ele faz são os chamados slips. E que ele não faz sequer contacto com o homem. Que é o defensor do portador da bola. E nós vamos ver aqui que a Tessar vai fazer uma espécie de um soft edge. Mas ele não faz bem contacto direto com o defensor do portador. O que ele faz bem é desbloqueia com muita agilidade. E isso às vezes apanha a defesa desprevenida. É aqui que a defesa faz um soft edge. Mas quando o homem dele já está a recuperar o Embanema já rolou. É uma coisa que se calhar não vai resultar. Quer dizer, se é sempre o método de bloqueio dele na NBA. Não vai resultar tão facilmente como resulta em França. Mas é uma coisa que ele neste momento faz bem. E é uma coisa que está relacionada com uma característica física dele. Que não é tão boa. Que é o facto de ele ser um jogador mais franzino. Um bocadinho menos. Não muito largo. Como as pernas são muito fortes. E depois, só para terminar. Aquilo que ele oferece como passador no pick and roll. Como short roller. Ou seja, um bocadinho como no pick and pop. Ele tem um bocadinho esta capacidade de apimentar lances de desbloqueio. Em que ele é mais uma espécie de jogador que finaliza a jogada. Ele consegue ser o finalizador da jogada. Mas também consegue ser o jogador que se tiver de amplificar a jogada. Ou de decidir, consegue fazê-lo. Ele não é um excelente passador. Quando está com a bola na mão. Ele cria o desequilíbrio. E dá alguma dificuldade às vezes a ler a defesa. E faz espaços um bocadinho óbvios. Mas ela é um bom passador interior. E nós vamos ter aqui duas ações. Vou só meter agora do início ao fim. Um pequeno trap. O Embaniama recebe. Na posição certa. E passa para o jogador em corte. Vou só meter outra vez. Do início. Aqui o slip. O Gobeisson recebe aqui um trap não muito agressivo. Mas o Embaniama consegue manter contacto visual com o portador. Oferecer a linha de passe ao ir para o sítio que está aberto. E depois aqui a defesa. Tem devido o lado fraco. Vê um gigante a dirigir-se em relação ao sexto. E o Embaniama consegue encarar, diagnosticar e fazer o passe que faz sentido. Ele aqui tem o homem no lado forte. Mas quando está a virar é difícil. E encontra o passe certo. Que é o jogador a vir do lado fraco. Que está na linha de fundo. E aqui uma boa ação também do número 35. A jogar a partir da ação do Gobeisson no início no pick and roll. E depois do Embaniama no roll. Depois aqui outro lance. Também interessante. Vou meter do início ao fim. E aqui vai resultar num passe para o Nankerspot. E mais dois pontos. Aqui mais uma vez. O slip a nível do bloqueio. Como já vos falei. O passe é bem feito. E o Embaniama aqui demora um bocadinho mais a processar. Porque ele aqui tem o passe difícil para o... A defesa está muito em cima dele. Porque ele tem muita gravidade no roll. Porque ele é um jogador tão habilidoso e tão alto. E a defesa salta logo em cima dele. E aqui ele parece que... Ou não vê o homem no canto. Que se calhar era a decisão mais bem tomada. Ou quer esperar para fazer aqui o passe mais fácil. Ou não tem confiança para encontrar o homem no canto. Então o que ele faz aqui é espera. Puxa a defesa. E depois faz uma coisa difícil. Uma que é... Consegue fazer um passe com esta gente toda pendurada em cima dele. Ele tem ali um micro-segundo de paciência. Puxa a defesa. Encontra o homem. E está ali. E está ali.